E a atenção, foi dada a partida para o nono par, o partida é excelente lá por fora, o Lincoln Bear toma a ponta, um corbenteiro em Glansgale, corre em segundo, um corbenteiro, coração partido, corre em terceiro, em quarto, Sextrosa, na quinta colocação lá por fora, Marina del Sol, em sexto lá por fora vai correr no Princesa, Bibi, em sétimo por junto a Serigentena e Candy, oitavo Fantástica, Marina e nono lá por fora, Peral Passagem, vão cruzando a seta dos novecentos finais, o Lincoln Bear é a ponteira, Juntinho a Serigentena, Engelsgale tomou a segunda, junto a Serigentena em terceiro, coração partido, Sextrosa aberta, corre em quarto, Marina del Sol em quinto, Princesa, Bibi, corre em sexto, em sétimo lá por fora vai aparecendo Britney, pisar a seta dos setecentos finais, o Lincoln Bear é a ponteira, um corbenteiro, Engelsgale corre em segundo, Sextrosa em terceiro, aberta lá por fora, Marina del Sol em quarto, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, o Lincoln Bear é a ponteira, um corbenteiro, a Sextrosa avança por fora, já tomou a segunda, e avança sobre a ponteira, lá por dentro, Engelsgale corre em terceiro, Marina del Sol em quinto, lá por dentro, Princesa, Bibi, na ponta, o Lincoln Bear, Sextrosa avança por fora, atropelada, comprida, avança, tenta a primeira, o Lincoln Bear, um corbenteiro, um de luz, vantagem, Sextrosa corre em segundo, lá por dentro, Engelsgale corre em terceiro, com Princesa, Bibi, em quarto, avançando na luta pela terceira e pela segunda, Sextrosa tenta avançar, e o Lincoln Bear está brigando, um corbenteiro, um de luz, vantagem, Sextrosa em segundo, o Lincoln Bear, um corbenteiro, Sextrosa na dupla, cruzou a faixa final, primeiro para o Lincoln Bear, segundo para Sextrosa, depois Princesa, Bibi, Engelsgale, Brittany, Marina del Sol, Wykendie, Perala Sarge, Fantástica Maria, o resultado do nono e penúltimo páreo, que acaba em se disputar no hipódromo da Gávea, Anunciamos a vitória para a sete, Olimpo Canberra.